Música Essa música linda que a gente vai cantar Eu tenho certeza que faz parte da história De cada um que tá aqui presente Eu tenho certeza, vamos cantar juntos Bora! Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Bate, bate Juliana Monte Passo da noite Criança da estrela Esperança é o baju do luar Busco em pulmas do peito Que é como leito pra te repousar Busco flores do infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim O seu coração me acompanha Em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco arrepio No beijo delírio parece que vou flutuar Quando os seus braços me apertam Sua voz me desperta pra eu te amar A água nascente das serras que lavam as pedras e movem no chão Corre entre matos e campos e archos e rios regados em Ribeirão Lava esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Pela via moçada Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Vai! Passo da noite Criança da estrela Esperança é o baju do luar Pouso de plumas no peito Que é como leito pra te repousar Busco flores do infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim O seu coração me acompanha Em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco arrepio No beijo delírio parece que vou flutuar Quando os seus braços me apertam Sua voz me desperta pra eu te amar A água nascente das cenas Que lavam as pedras e móveis no chão Corre entre matos e campos e achos E rios e gatos em Ribeirão Lava esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Quem gostou faz barulho Obrigado